Somos tagarelas de plantão, falamos, 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 dizemos, 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 falamos, falamos, não sabemos escutar, aguçar os nossos ouvidos. Somos pessoas muitas vezes prepotentes, mas por trás dessa prepotência tem muita imaturidade, é a cultura do falar, do falar e nunca ouvir. Porque se você pensa, se você ouvir, você tá perdendo no jogo. Tudo é um jogo pras pessoas, tá jogando. E quem ganha, quem ouve. Se você tá ouvindo, você sempre vai ganhar. Olha o Demi Borges, publicidade, coladinho com você, com muita mais emoção aqui no nosso canal aqui no YouTube. Pai e filho caminhavam por um bosque e de repente o pai percebe algo e fala pro filho, ó, vende lá uma carroça, meu filho. Não pai, não ouço nenhuma carroça. Ouço o vento batendo nas folhas, o canto dos passarinhos e não ouço nenhuma carroça. Aguce mais seus ouvidos, meu filho, preste mais atenção, ouça com mais concentração. E o filho vai com mais concentração e começa a perceber. É, pai, vem uma carroça. Pois é, meu filho, é uma carroça vazia. O garoto ficou intrigado. Como é que meu pai sabe disso? Como é que o senhor sabe, pai, que tá vazia? É pelo fato do barulho. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho faz. Assim são as pessoas. Quanto mais vazias, mais falam, mais agridem as pessoas, mais passam por cima. Fala sempre os mesmos clichês, as mesmas coisas, os mesmos comportamentos. São pessoas previsíveis e muitas vezes pessoas chatas. E o mais difícil do ser humano é que a gente percebe as outras pessoas à nossa frente. A gente nunca percebe a própria voz, o próprio estilo, o próprio corpo, a própria alma, a própria essência. Se perceber uma coisa que é um grande desafio pra gente mesmo. A gente sempre tá ali apontando ou sempre criticando aos outros. E somos eternos comunicadores da crítica, do discurso da raiva, da córdia, do ódio, da reclamação, do mal dizer e nunca agradecer. E assim a gente entra nas relações interpessoais, não damos espaço pro outro falar. Sempre aquelas mesmas frases chatíssimas, os mesmos clichês. Por que que essas musiquinhas pegam por aí afora? As musiquinhas bobinhas pegam porque o nosso cérebro é atrasado. É da época dos nossos antepassados pré-históricos que não desenvolveu o formato desse cérebro. Só consegue desenvolver esse hábito, esse formato desse cérebro através de literatura, de aprendizado, novos conhecimentos. E o cérebro não quer gastar energia para desenvolver. Mas pra ele desenvolver, precisa gastar essa energia pra ele que possa aperfeiçoar. E quando desenvolve esse cérebro, com certeza, vai ser o melhor ouvinte. E quem ouve mais as informações, cresce muito mais. Ao você estar ouvindo as informações das outras pessoas, você está agregando valores. Ao você observar o que as pessoas fazem, assistindo, percebendo, trazendo e repetindo aquelas técnicas, você consegue configurar o seu cérebro. O nosso cérebro é configurado por repetição. É como passar por uma estrada no meio do mato, várias vezes até virar uma trilha. Assim é repetição. É só assim que registra o novo comportamento no seu cérebro, o novo aprendizado. Então precisamos aprender a reconfigurar esses comportamentos, treinando a aprender a ouvir. Refazer sempre é muito mais difícil do que fazer. Então por isso, tem que ter disciplina, mesmo sem vontade, calar a boca e ouvir mais. Então faça o seguinte, fale pouco, ouça mais e aprenda sempre. Quanto mais você ouve, você aprende mais, mais você cresce. E na hora certa, você faça a sua conferência, expresse as suas ideias. Tenha autonomia consigo mesmo e com o seu empreendimento. Aldemir Borges, publicidade. Coladinho com você, com muito mais emoção. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Inscreva-se no meu canal. Dá o meu like aí. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E SSS, forte abraço. Beijo enorme, tchau. E até o próximo encontro. E SSS, forte abraço.